Questão 61. A mais antiga das funções do Instituto Médico Legal, o IML, é a necrópsia. Em um determinado período, o total de atendimentos do IML, 30% foram necrópsias. No restante dos atendimentos, todos feitos a indivíduos vivos, 14% procediam de acidentes no trânsito, correspondendo a 588. Pode-se concluir que o total de necrópsias feita na IML nesse período foi 2.500, 2.600, 2.200, 3.200 ou 1.800. Bem, se eu tenho 30% de necrópsias, se eu fizer os 100 menos os 30%, eu vou ter 70%. 70% foi atendimento a pacientes vivos. Desses 70%, 14% foram acidentes de trânsito. Eu vou calcular quanto que é 14% de 70%. Bem, 14% de 70%, eu posso fazer 14 sobre 100, vezes 70. Isso aqui vai dar 980, 14 vezes 70, sobre 100. Simplificando, 0 com 0, eu tenho 98 sobre 10, que dá 9,8 e eu coloco isso em porcentagem. Ou seja, 9,8 corresponde a acidentes de trânsito. Só que ele me informou no exercício que esses 9,8 correspondem de 1 a 588. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Eu quero saber o total de necrópsias feita pelo IML. Eu sei que isso vale 30%. E eu tenho valor numérico para 9,8. Então, eu vou dizer que 9,8 está para 588, assim como 30, isso aqui é a porcentagem, isso aqui são os números, está para X. É uma regra de 3 diretamente proporcional, então eu multiplico em plus. Então, eu vou ter 9,8X igual a 30 vezes 588. 30 vezes 588. Eu vou dividir os dois lados por 9,8. Então, eu vou ter 30 vezes 588 sobre 9,8. 588 dividido por 9,8 dá exatamente 60. Então, eu vou ter que X é igual a 30 vezes 60. Isso aqui vale 60. 30 vezes 60 é 1.800. 1.800 é uma das alternativas. Alternativa E, 1.800. 1.800. 1.800.